Ronaldo, queria fazer uma pergunta para você. Olha a diferença se crianças com a técnica apurada, te treinando, você treinando eles, igual eu vi você treinando no Guarani com vários garotos menores, 13, 12, até no Vasco você pegou meninos menores ainda, 9, 10. E chegam lá no profissional, pegar um atleta profissional, mas que tem vícios de quanto a postura de goleiro, ou pegar a formação, o que você tem a falar sobre essa diferença de um para o outro? É, na verdade, o ideal sempre para o goleiro é quanto antes começar melhor, a partir de 8, 9 anos, quando o atleta é inserido no esporte, se ele consegue ter essa desenvoltura, o início das capacidades coordenativas, do aprimoramento da parte técnica, do específico, hoje que os goleiros já se trabalham muito específico, é o ideal. 12, 13, 14 anos ainda você consegue trabalhar muito essa motricidade, que a gente chama de motricidade fina, e o goleiro já começa a trabalhar isso aí. Quando você tem um goleiro acima da idade de 16, 17, 20 anos, 24 anos, que você pega ele que não tem tanta capacidade técnica, você tem que, a curto prazo, otimizar isso, né? Então você tem que correr contra o tempo mesmo, já aconteceu outras vezes, de trabalhar com atletas talvez que não tenham tanta capacidade do gesto técnico, mas que dentro do treinamento nós conseguimos otimizar isso e colocá-los para atuar. E na base você tem que realmente colocar isso como pauta, né? Na base você tem que colocá-los para trabalhar essa parte técnica, as coordenações, o trabalho de agilidade, tempo de bola, enfim, as empunhaduras, o gesto técnico realmente específico do goleiro. Isso aí então precisa ser desde pequeno? Desde pequeno, quanto antes melhor. Se o atleta de linha já joga e consegue executar aí um chute a gol, um cabeceio, né? Hoje o goleiro precisa ir a aprender a sair do gol, fazer uma reposição com a mão, fazer um fundamento de entrada, que a gente chama. Então assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com atletas tanto com a idade mais nova, 8 anos, 9 anos, né? E já trabalhei também com atletas um pouco mais experientes, 35, 36 anos, que não tinham tanta capacidade técnica quanto esses atletas mais novos. Isso vai de pessoa para pessoa, se ele tem, às vezes, um histórico já de esporte, já praticou outros esportes, como natação, voleibol, judô, enfim, isso aí vai depender muito do histórico do atleta ou da criança, se ele tem o esporte já como um parâmetro. Fala para nós dessas fotos, Ronaldo, onde você esteve? É, algumas fotos aí, né? Isso aí é no Coimbra agora recentemente, um jogo que nós fizemos no CT do Atlético, vencemos o Atlético por duas vezes, essa é a nossa equipe lá na competição agora. Como eu te disse, nós infelizmente não ficamos com acesso aí no Mineirão contra o Cruzeiro, pelo Guaralim 2014, né? Tivemos um bom ano. Esse é o Robertinho, treinador de goleiras do Cruzeiro. Fera, hein? Treinador de goleiras do Fábio, excelente personal. Um dos melhores do Brasil. Eu auxiliei ele em Portugal, num curso lá na cidade do Porto. Eu auxiliei o Roberto lá, como na parte prática. Fui como para assistir, mas pela amizade que nós temos, ele me convidou. Esse é um instrutor da FIFA, um suíço, Thierry. É um dos melhores treinadores de goleiras do mundo, trabalha bastante com a visão periférica e o olho diretor também nos atletas. E esse também foi em Portugal, onde nós pudemos trabalhar, assistir várias palestras de treinamento de goleiras. Isso é no Coimbra também. Treinamento específico com o Gustavo Rangel, que foi o goleiro que jogou conosco lá. É um aquecimento também de treino técnico. Trabalhamos os fundamentos. Hoje em dia, o treinador de goleira precisa de ter uma resistência muito boa também, visto que a gente trabalha bastante com os atletas chutando, caindo, levantando. Isso é no Independência. Guarani e Atlético. Atlético e Guarani, na verdade. Mineirão também. Uma experiência muito grande no Guarani. Cinco anos na primeira divisão, um ano no módulo 2 com o título. Foi muito boa essa passagem no Guarani nos últimos anos. Esse ano, o módulo 2, está ali o Gleison, goleiro, bastante conhecido aqui. Na cidade, um ótimo goleiro, um ótimo caráter. Esse é o Jori, goleiro. Foi campeão brasileiro agora com a América também. Terceiro goleiro da América, no profissional. Isso é lá em Juiz de Fora, contra o Tupinambás. Foram os jogos que nós fizemos no módulo 2. Esse é o José Sambad, um dos melhores preparadores de goleiro do mundo. Atualmente, ele está no Fulham, da Inglaterra. E ele trabalhou no La Corunha, Besiktas. Ele é instrutor da UEFA, de treinamento de goleiro. Ele é capacitado pela UEFA, licença A europeia. Também estive com ele lá em Portugal, na cidade do Porto. Fizemos uma amizade muito boa. Hoje, ele é referência no treinamento de velocidade e reação. Também no Mineirão. Aquecimento de jogo. Bom, é uma experiência muito boa, né? Aquecimento de jogo também. Está ali o Geógico, que foi meu goleiro por várias vezes aqui no Guarani também. Agora, atualmente, lá no Sapão do Bonfim, pelo Coimbra. O futebol nos proporciona bastante coisa boa. Certamente, as viagens e as pessoas que nós conhecemos é o que traz de alegria para a gente também, né? Poder conhecer outro lugar. O Parque do Sabiá, nossa estreia nesse ano lá pelo Coimbra. Um dos melhores estádios aí de Minas. Se não um dos melhores do Brasil também. Estrutura muito boa. E aí, no congresso lá em Portugal, né? Um ano atrás, um congresso com os melhores preparadores de goleiro, né? Italiano, espanhol, portugueses, brasileiros. Éramos seis brasileiros apenas. Isso aí é na base do Guarani ainda, em 2015. Na taça, para a taça BH. Foi um trabalho muito legal. Pudemos capacitar bastante menino no Orião da base. Ainda estava fazendo um trabalho específico com o Jordão, goleiro. O Gabriel, que esteve nos Estados Unidos também jogando. Foi meu aluno lá na escolinha, quando eu estava no Vasco, lá com a escolinha. Acho que é a amizade que a gente faz aí no futebol também. Os atletas todos tiveram oportunidade. Esse é o jogo, talvez um dos melhores jogos que eu pude trabalhar como preparador. Que foi Guarani 0, Cruzeiro 0, né? Em Nova Serrana. Onde o Leandro fez uma exibição de gala, né? Elogiado pelo Robertinho, pelo Fábio, pelo Marcelo Oliveira na época. Cruzeiro que viria a ser campeão brasileiro naquele ano, né? De 2013. E o Guarani foi o único clube em 2013 que não levou gols do Cruzeiro, né? Está na história aí, nos almanacos do futebol. Em 2013, o Guarani foi o único clube que não sofreu gols do Cruzeiro. Cruzeiro que viria a ser bicampeão brasileiro. Merdo do trabalho, do Guarani, do goleiro e do Ronaldo Gantinho. É, merdo do trabalho com o Leston, né? Que foi um trabalho muito... Um abraço para o Leston, né? Muito qualificado, o Leston é um grande treinador e uma grande pessoa, o Leandro, que foi um... O Gleice também é um goleiraço. O Gleice é um cara espetacular, criou uma amizade muito boa, um respeito muito grande. Foi uma pena mesmo, o Guarani, nós não temos conseguido acesso esse ano, né? Pela qualidade de um goleiro como o Gleice aí em Portugal, né? Show do esporte, oferecimento, grupo flex, qualidade, economia e satisfação garantida. Restaurante Subway, pensou em boa alimentação? Pensou em Subway? Digue Atacadista, a maior distribuidora do Centro-Oeste Mineiro. Tchau, tchau, tchau.